Olá seja bem vindo ao programa espaço aberto para saúde como sabemos do ano de 2020 temos a pandemia do Covid-19 e devido a isso tivemos que nos reorganizarmos e fizemos nossas gravações de forma adaptada onde os convidados tiveram os seus depoimentos gravados no conforto de seus depoimentos lares e depois fizemos uma adaptação de forma que pudéssemos editar todo o conteúdo para chegar até você essa reflexão sobre saúde e qualidade de vida espero que vocês gostem dessa temporada que irá falar sobre o coronavírus articulando a temática de cada pesquisador ou de cada trabalhador da área em que atua e o que que foi modificado em sua rotina de trabalho ou de pesquisa relacionado à pandemia de Covid-19 espero que vocês apreciem e deixe seu recado para a gente nas nossas redes sociais espaço aberto para a saúde onde temos o nosso e-mail espaçoabertosaudes.com e no facebook espaçoabertopara saúde também contamos com a comemoração do incentenário do nascimento de Florence Nightingale e dessa forma também homenageamos a todos os enfermeiros do Brasil e lamentamos as perdas das vidas dos entes queridos dos profissionais de saúde e também de toda a população principalmente lamentamos as mais de 200 mortes de enfermeiros e profissionais de enfermagem pelo Brasil infelizmente o ano de comemoração da profissão que é chamada dos anjos de branco também tiveram bastante perdas infelizmente passamos por um problema no Brasil e debates políticos que envolvem a saúde e a vida das pessoas isso traz de certa forma algumas consequências então deixamos aqui nossa homenagem a todos os profissionais de saúde e em especial aos enfermeiros que compõem a maior força de trabalho da área da saúde agradecemos a sua audiência e espero que vocês gostem da nossa temporada 2020 Música 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 Música